Com vocês dois aí na minha tela, vou fazer uma pergunta aqui para ouvir a opinião diferente aí, talvez, ou igual, não sei, de vocês. Mais cedo a gente repercutiu aqui a notícia que o ex-presidente da Eletrobras disse que a companhia pode se transformar muito depois de um processo de capitalização. Eu queria saber então qual que é a perspectiva de vocês para o futuro da empresa, sem essas interferências do governo, como a gente estava vendo recentemente. Vou começar com a Elô, depois o marco da opinião dele, por favor. Vamos lá, Luzia, acho que a primeira coisa importante é entender um pouquinho o histórico da Eletrobras, tá? Eu lembro que quando saiu o Petrolão e começou toda a discussão da Lava Jato, isso era 2014, eu sempre falava para as pessoas, eu quero ver como é que vai ser com a Eletrobras. Porque na Petrobras tinha, mas na Eletrobras sempre foi muito mais descarado. Então, o problema da Eletrobras é que você dividia, então, cada empresa, a Furnas ia para um partido, o Chester ia para outro, e até a história toda do Mensalão, né, ele começou também um pouco por conta disso. Então, o histórico da Eletrobras sempre foi muito ruim. Então, a ideia é que, realmente, qualquer processo que passe de capitalização, ou, enfim, de tirar o controle do governo, e aí, pensando assim, eu acho que eu vou discutir menos a questão do governo, mas do Estado. Porque a Eletrobras tem problemas há décadas, então, não é nem esse, nem aquele, mas qualquer processo que você consiga fazer, de tirar isso da mão do Estado, você diminui o potencial de uso político dela. E aí, a discussão na capitalização da Eletrobras é que ela vai ser feita de uma maneira que você vai injetar um dinheiro novo, você acerta o balanço da empresa, você separa os dois ativos que são mais delicados, né, que é Itaipu, porque ela é uma binacional e é eletromobiliar, e aí você acaba tendo uma possibilidade aí de mais flexibilidade, porque já não é estatal, então, já não é, a interferência já não é mais tão fácil. E, no final das contas, eu sempre falo, né, o Flávio Rocha, que é o controlador da Eletrobras, ele sempre falava, né, quando ele era candidato ao presidente, que o problema da corrupção no Brasil é o presuntão na janela, porque mosca sempre vai ter. O problema é você se livrar das músicas mantendo o presunto. Então, assim, eu fico bem animada, eu não tenho posição hoje estatal, porque eu acho que tem coisas com uma simetria melhor, mas eu fico bem animada pelo Brasil com essa possibilidade. Acho que até eu estava ouvindo a discussão do clima, e o Brasil, ele é um país abençoado pela natureza, né, então, ele realmente está na vanguarda, porque tudo o que tem de energias renováveis, o Brasil tem vantagem, o Brasil tem mais água, o Brasil tem mais sol, o Brasil tem ventos melhores, então, eu acho que, assim, a Eletrobras saindo da mão do Estado, em qualquer cenário, você não tendo mais o uso político, enfim, ainda que isso tenha diminuído bastante recentemente, a gente ainda tem espaço para isso. Para mim, é um potencial de realmente virar uma empresa transformacional. Wilson fez um belo trabalho lá, tanto que ele foi colocado pelo Teber, ele mantido pelo Bolsonaro, e agora ele recebeu uma proposta que, assim, ele não poderia rejeitar para a ver distribuidora, mas eu acho que tem muito potencial, e eu acho que, assim, a Eletrobras vai virar uma nova empresa. Marco, como que você viu, então, essa fala aí do Wilson Ferreira Júnior, ex-presidente da Eletrobras, que disse que a estatal tem, sim, um potencial de se transformar em corporação aí, como uma BR distribuidora, após o processo de capitalização? Bom, a gente, assim, olhando o copo meio vazio, bom dia, bom dia, Lu, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu acho que olhando o copo meio vazio, assim, acho que a gente também precisa um pouco de prática, né? Então, quando a gente fala, assim, de privatização nesse governo, uma das críticas é realmente que pouco aconteceu em relação a esse tema. A gente tem que reconhecer que alguns temas foram bem encaminhados, estão andando, outros não, outros estão atrasados, mas privatização, realmente, a gente teve, algumas semanas atrás, o Infra Week, algumas concessões, né? Mas, realmente, a privatizações grandes, efetivas, que a gente diz transformacionais, ainda estão devendo. Então, por exemplo, a semana passada teve o assunto da privatização dos Correios, né? Voltando, realmente, a essa possibilidade. Pô, mas será que Correios é tão fácil assim, né? Correios envolve milhares de pessoas, só de funcionários são centenas de milhares, enfim. A gente está falando de muita gente envolvida, diretamente, indiretamente, prestador de serviço. Então, pô, será que é tão fácil assim? No caso da Eletrobras, acho que até tem um relatório, já de certa forma um pouco antigo, mas de uma gestora, né? Que eles fizeram um trabalho bem legal, mostrando o ponto que foi destruído de valor da sociedade, né? Não a sociedade dos acionistas, a sociedade como um todo. Quando a gente fala de, por exemplo, assim, pô, vou chutar aqui um número, vai Angra 3. Pô, Angra 3, quanto dinheiro já não foi colocado na Angra 3 e, por enquanto, ainda nada de gerar, nada de energia, né? Então, até agora, não só, é só dinheiro num ralo. Se for uma empresa privada, né? Imagina que a gente fala assim, pô, me empresta aí 100 milhões de dólares que eu vou pôr no projeto. Depois, daqui a 20 anos, fala, não, não deu certo, vou precisar de mais 200 milhões, enfim. Eles foram começarem a calcular todos esses projetos, projetos que ou que não deram certo, ou que ainda não foram implementados, ou que destruíram o valor para o acionista. E eles chegaram a centenas de bilhões de reais, né? Assim, mais de 100 bilhões de reais que foram destruídos ao longo da história da Eletrobras recente. Por isso, digo da história recente, nos últimos 15 anos, 20 anos, né? Então, é justamente isso. Não é só você, por exemplo, falar assim, pô, precisamos fazer privatizações. Não, a gente precisa realmente gerar valor e gerar valor para a sociedade como um todo, né? Por exemplo, pô, a Angra 3 já poderia estar gerando emprego, já poderia estar gerando energia, gerando uma energia mais barata, limpa, enfim. Muita gente se preocupa, mas é uma energia segura, né? Enfim, acho que tudo isso, quem sai ganhando é toda a sociedade, mas todo o processo de... A gente vai entrar aqui em muitas críticas, mas grande parte da culpa é corrupção ao longo do tempo, que acaba não concretizando grandes projetos no Brasil. Então, a Eletrobras é muito fácil, relativamente fácil de calcular de quanto se destruiu de valor. Então, só de geração de valor, por exemplo, né? O que poderia ter gerado valor ao longo do tempo, a gente poderia já ter alguns bilhões de reais aí em impostos, em empregos, em valorização do mercado, né? O que seja bom para todo mundo. Então, no caso da Eletrobras, o meu desânimo, só porque é só um assunto difícil, né? Não é um assunto tão fácil. Pô, vamos privatizar, transformar em incorporação, né? No papel parece ser muito fácil. É o mesmo caso do Correios. Mas é um assunto possível, né? Vamos pegar o caso aqui, exemplo da Berra Distribuidora, por exemplo, né? Pegar um monte de exemplos, que se realmente quiser fazer, eu acho que é possível fazer e todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo ganha com melhor eficiência, com menores custos, com mais emprego, mais impostos. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Legal. Se eu puder comentar mais... Pode, claro, fica à vontade. Realmente, assim, tem uma questão de privatização que é muito delicada, que é a privatização em si. Então, quando você fala de uma Eletrobras, de uma Petrobras e de um Correios, é um processo político muito penoso e desgastante, porque você tem todo um sistema político que, enfim, usou e abusou da máquina estatal. Então, obviamente, você não precisa de mim para falar sobre enriquecimento e estúdio político, enfim. Então, o que eu acho que a discussão tem que ser o que está sendo feito e o que dá para fazer. Porque toda vez que você tira, quando você tira um ativo da mão do governo, não necessariamente isso se encaixa juridicamente no termo de privatização. Mas a redução do Estado, ela tem sido feita. E eu acho que, assim, infelizmente, eu não tenho grandes expectativas em relação a uma capitalização. Assim, eu imagino que ela possa acontecer, mas eu não aposto o ficha. Se ela acontecer, a ação vale bem mais, tá? Mas eu não aposto o ficha, porque eu acho que a discussão política vai ser muito maior. Acho que a expectativa pré-eleição, ela era de uma base razoável, assim. Então, o partido do presidente entrou lá com 51 deputados, mas aí a gente olha a qualidade dos deputados e o papelão que alguns deles se cumpriram, assim, efetivamente, não tem expectativas de nada de privatização, nada aprovado por esse congresso. Então, na minha cabeça, o que tem que ser feito é o que dá para fazer. Então, vai ser muito mais venda de ativos abaixo de Petrobras, venda de algum ativo abaixo de Letrobras. Talvez a Letrobras não, porque a Letrobras já está sempre montada para as capitalizações. Então, a discussão dos Correios já ter chegado onde está para mim é uma surpresa positiva. Então, assim, eu acho que tem que olhar, pode acontecer, eu não aposto muitas fichas nisso, porque eu acho que não vai fazer o congresso.